Amigos do Sexto Round, eu sou o Lucas Carrano. Está começando a segunda edição do Sexto Round Reage. Eu tenho aqui comigo meu amigo Renato Rebello. E Renato, lembra pra gente o que é o Sexto Round Reage? Esse que é um quadro novo aqui da casa. É, seguimos em busca de pérolas escondidas no YouTube pra contar, mostrar toda a história das grandes estrelas do esporte. E hoje vamos entender de onde veio o Soldado de Deus, Carrano. Exatamente. Vamos falar do Yoel Romero, que fez a estreia dele no MMA em 2009 contra o Sacha Weimpolter. Essa luta rolou no evento Fire of the Night 2009 na cidade de Nuremberg, na Alemanha, Renato. Exatamente. O Romero desertou, ele abandonou a equipe olímpica cubana na Alemanha. Então ele pediu abrigo político lá. Então foi o primeiro país que ele morou depois de Cuba, foi a Alemanha, antes de ir para os Estados Unidos. Dessa vez, a execução veio no mesmo dia do julgamento em Nuremberg. Bom, Renato, a gente tá aí então no Fire of the Night 2009, nessa filmagem profissional que tá sendo feita aí. E o Sacha Weimpolter, que é o adversário do Yoel Romero, não é um cara cru, não. Ele tem uma experiência na trocação, foi campeão de kickboxing, muay thai, já tinha oito lutas profissionais de MMA a essa altura do campeonato. É, tava 7-1, né? O que é uma coisa, assim, sem ser engenheiro de obra pronta, é uma coisa que faz mais sentido. Porque o Romero era 0-0, mas a gente tá falando de um vice-campeão olímpico, campeão mundial de wrestling estilo livre. Não dá pra botar ele com outro cara 0-0, porque o lastro de competição, de físico, né, de explosão, velocidade... Se o Romero é sinistro hoje em dia, com 40 e tantos anos, aí, com 32, meu amigo, era quase um super-homem, né? Então não dá pra botar com outro menino cru. Esse cara, 7-1 no MMA, a gente já vai ver o que vai acontecer. Exatamente. Bem diferente do que a gente viu semana passada, né, Renato? Com o Adesanya enfrentando um cara que, apesar de ter experiência, era 0-5 no MMA, né? Então é bem diferente o cenário que a gente tem aí, então, com o Sacha Vaim Potter contra o Yoel Romero. É, quem tava assistindo podia imaginar que o Romero era zerado na trocação, só sabia botar pra baixo, mas descobriu rapidamente que ele é irmão de um campeão mundial de boxe, né? E aí não teve nem muito papo, nos primeiros segundos de luta, o menino Wayne Potter já tava de costas no chão, e aí a gente vê o boxe do cubano também. É, Renato, e o Romero, ele foi muito esperto, né, nessa luta, usando o boxe aí, porque apesar do wrestling ser o carro-chefe, dificulta muito usar a luta olímpica quando você tá lutando num ringue, né, sem a ajuda da grade. É, e também pegou o cara de surpresa, né, que podia não tá esperando a mão. Mas o que eu chamo a atenção, olha, outro knockdown, agora com um upper, e já a interrupção do árbitro, mas o que chama a atenção é a diferença física entre eles, né? O Romero, só de olhar intimida, ele é o produto, ele parece o Coisa, né, do Quarteto Fantástico. Ele é o produto de um dos maiores moedores de carnes humano, que é o Centro Olímpico Cubano. Então, um cara que sobreviveu àquela verdadeira seleção natural desde a infância, é difícil um rapaz ainda que tá no início de uma carreira atlética competir de novo. Velocidade, força, potência, explosão, estão separados por muitas léguas marítimas. E olha uma curiosidade, Renato, com base nisso que você tá dizendo, é que quem lutou entre os dois de peso pesado, mais pra frente na carreira, foi o Sacha Vaimpal, e não o Yoel Romero, né, que parece ser mais forte e parece realmente aí mais imponente fisicamente. É, e por mais que o Romero tinha abandonado a delegação cubana, ele ainda tá com a bandeira representando o país. Dá um abraço aí no Wine Pauter, que tem uma luta como peso pesado com uma figura mitológica do MMA, né, Carrano? É, Renato, ninguém mais, ninguém menos do que Bob Sap. Essa foi uma das únicas duas vitórias do Bob Sap nos últimos 10 anos, e calma aí que fica pior, porque foi pro chave de antebraço, cara. É, exatamente. O Sacha tá sendo visto aí pelo médico, né, tá botando aquela lanterninha no olho pra ver se tá vivo, se tem sinais vitais, e ele vai ser chamado aí, ó, pela equipe do Romero, pra, não sei se pelo anúncio, talvez, ó, foi tirar foto junto, tá tudo em casa, né, o bom e velho espírito esportivo, e o Sacha Wine Pauter, Carrano, não virou baranga, não. Hoje o cartel dele é 14-5 no MMA, e ele tá vindo nesse momento de três vitórias consecutivas e o empate. Ou seja, é um lutador razoável. E o Romero, até porque ele começou a carreira dele um pouco mais tarde, ele não teve esse tempo todo pra se desenvolver no circuito regional. Ele lutou ali mais três vezes e venceu as três lutas na Alemanha e na Polônia, e depois já foi direto pro Strikeforce. No Strikeforce, ele perdeu pro Rafael Feijão, e aí tava com o cartel 4-1, só que ainda assim ele foi pro UFC, porque a organização baseada na Califórnia foi comprada pelo Ultimate, e os lutadores aí mais importantes foram absorvidos pro plantel. É, e pra mim, Romero foi um dos melhores, se não o melhor lutador da história do UFC a jamais ter vestido um cinturão. Lembrando que quando ele nocauteou o Luke Rockhold, valia o cinturão interino, mas ele não bateu o peso. Ele disputou o cinturão linear três vezes, duas contra o Robert Whittaker e uma contra o Adesanya. E pra mim, ele venceu a segunda contra o Robert Whittaker e a com a Adesanya também, mas a minha opinião, não importa nada, o que importa são os jurados. Pois é, Renato, vamos passar a régua então nessa edição do Sexto Round Reage, esse novo quadro aqui da casa que tá de volta toda sexta-feira a partir das nove e quinze da noite. É, e o Sexto Round Reage, assim como todo o nosso conteúdo, só é possível graças aos membros Rester All American, como o Canal Barbudo, que também contribui aqui, concorre às camisetas do Sexto Round, às aulas de comunicação, entre outros benefícios. pra entender tudo é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Fechado? Então até sexta-feira que vem e um grande abraço e até a próxima.